Música Na manhã eu acordei e ecoava ele não, ele não, não, não Na manhã eu acordei e lutei contra o opressor Somos mulheres a resistência de um Brasil sem fascismo Senhor, vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar o amor Vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar o amor Outra vez Na manhã eu acordei e ecoava ele não, ele não, não, não Na manhã eu acordei e lutei contra o opressor Somos mulheres a resistência de um Brasil sem fascismo Senhor, vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar o amor Vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar o amor Eu acordei e ecoava ele não, ele não, não, não Na manhã eu acordei e lutei contra o opressor Somos mulheres a resistência de um Brasil sem fascismo Senhor, vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar o amor Vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar o amor Vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar o amor